Sexta-feira tá aí, né? Já tá final de semana. E aí, será que vai dar praia? Então vamos saber como é que vai se comportar o tempo e a temperatura em todo o estado. E toda sexta-feira a gente recebe o professor Manuel Teixeira, nosso meteorologista de plantão, pra nos ajudar a fazer esse balanço do tempo. Bom dia, professor! Bom dia, Tiago! Bom dia a todos de casa! Pois é, Tiago! Finalizando aí a estação do verão, agora no dia 20 de março, né? E dá entrada à estação de outono, que é uma estação de transição do verão para o inverno, né? Lembrando que a estação de outono é uma estação chuvosa, né? É uma estação chuvosa, porque o nosso período chuvoso, a nossa quadra chuvosa, inicia agora em abril e finaliza no mês de julho, né? Porque são os quatro meses climatologicamente mais chuvosos do ano. Perfeito! E a gente tem percebido ao longo dessa semana, muita pancada de chuva, professor, e ventos fortíssimos, sobretudo na região do litoral. Normal para esse momento? É, exatamente! Porque também teve a influência dos VECAM, né? Que é o vó ciclônico de altos níveis da atmosfera, né? Que contribui bastante com a... Porque o VECAM é formado pelo calor, né? Então, quando existe aquela combinação calor e umidade é que provoca essas pancadas de chuva, né? Normalmente também vem acompanhado por ventanias, né? Perfeito! Então vamos... A gente começa a previsão hoje vendo agora imagens em tempo real do satélite, professor. Olha só a presença de muitas nuvens e espaças, né? Exatamente! Tem aí uma presença de um cavado em altos níveis da atmosfera, né? Cavado é um sistema de baixa pressão, também que se forma devido ao calor, né? Apesar de ser em altos níveis, que existe também cavado de água em baixo níveis da atmosfera. Só que esse é em altos níveis da atmosfera. E quando ele se fecha, é o que nós chamamos de VECAM. Mas como ele está aberto, tem formato de onda, então nós chamamos isso de cavado. Então na parte central desse cavado não há ausência de nuvens, né? Mas na sua borda há presença nebulosidade. E aí muitas nuvens se formando, o movimento dessas nuvens a gente percebe que é de oeste para leste, isso é, do continente para o oceano, entendeu? E também umidade vindo do oceano para o continente. Então a combinação dessa umidade também com o calor é que está provocando as pancadas de chuva em toda a parte do litoral e também da zona da mata. E que percentual, que nível de percentual tem, por exemplo, a temperatura do oceano nessa influência da previsão do tempo? Está muito favorável. A temperatura do oceano Atlântico está favorável, né? Está bastante aquecida, isso joga bastante vapor d'água para a atmosfera. Esse vapor d'água se condensa, forma as nuvens e provoca essas pancadas de chuva. Perfeito. E claro, evidentemente, fica um pouco mais concentrada na região do litoral, né professor? Exatamente. Como a predominância do vento é mais de leste para o oeste, quer dizer, do oceano para o continente, então isso aí leva bastante umidade aqui para o continente. Perfeito. Vamos começar então a ver a previsão do tempo. A gente começa sempre por sábado, amanhã. Por favor, professor. Sábado, aqui para a capital, em toda a faixa litoral, tempo parcialmente dublado. Há pancadas de chuva a qualquer hora do dia, com a máxima de 31 e a mínima de 23. Arapiraca, apenas nebulosidade variável, sem previsão de chuva, com a máxima de 34 e a mínima de 21. Penedo, também sem previsão de chuva, apesar de ter um tempo parcialmente nublado, com a máxima de 32 e a mínima de 21. Delmiro Gouveia, sem previsão de chuva. A máxima bastante alta de 35 e a mínima de 21 graus. Perfeito. Vamos agora para o domingo? Domingo, o tempo também fica apenas com nebulosidade variável. Há tendência aí de uma pancada bem rápida de chuva no período da manhã, com a máxima de 31 e a mínima de 22 aqui para a capital. Para a piraca, também não há previsão de chuva, com a máxima de 34 e a mínima de 23. Penedo, sem previsão de chuva, apesar da nebulosidade variar um pouco, com a máxima de 32 e a mínima de 22. E Delmiro Gouveia, isso aí não chove mesmo, com a máxima de 35 e a mínima de 22. Com a chegada do outono, professor, uma curiosidade, a temperatura, sobretudo na região Agreste e também no Sertão, tende a cair um pouco mais? Não, mantém estável com esse tempo. Porque como é uma estação de transição, nos primeiros meses deve manter temperatura aí de 34, 35 para o Agreste e para o Sertão 36. Quando chegar no mês de maio, por aí, aí sim, a tendência é que a temperatura tende a diminuir. Perfeito. Vamos ver, portanto, a tábua da maré, você que vai fazer os passeios às piscinas naturais, vai pegar uma praga mais básica, digamos assim. Olha só. A maré baixa vai estar muito amigável, porque o pico dela fica aí às 5 horas e 11 minutos da manhã, né? Em 0,7, apesar de estar baixa assim também, né? E a alta às 11 horas e 13 minutos em 1,6. Isso para o sábado, né? É o pico da maré alta, então, chega às 11 horas e 13 minutos, né? É, apesar que ele começa a aumentar, né, a maré começa a aumentar entre 9 e 10 horas por aí. Um perigo, né, para quem é um banhista aí, porque há muita correnteza, né? É verdade. A maré está subindo. No domingo, baixa às 6 e 32, melhorou um pouco, né, o horário, né? 6 e 32, é bom para pescar, esse horário é bom para pescar. Exatamente. E a alta é meio de 32 em 1,7, bastante alta aí. Já 1,7, um pouquinho, um ponto, um percentualzinho, um pouquinho a mais do que no sábado, né? O índice ultravioleta, professor, permanece sempre muito alto, né? Muito alto, é. Essa semana chegou a um ponto de extremo, né? Essa semana, entendeu? Mas diminuiu um pouco para esse final de semana aí, muito alto. E está aí para esse final de semana, né? Tem que ter bastante cuidado, né? Por isso a necessidade cada vez mais de se proteger, né? De que forma for, com boné, óculos escuros, as blusas com proteção UVA ou UVB, que são muito importantes. E a exposição entre 10, a exposição só entre 10 até as 16 horas, evitar isso aí. E ficar, use proteção, né? É verdade. Professor, mais uma vez, muito obrigado. Sempre muito bom a sua presença aqui. Eu te agradeço, Tiago. Para explicar um pouco mais sobre a arte, né? A ciência da previsão do tempo. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço, Tiago. Bom final de semana para você e a todos de casa. Até a próxima sexta-feira. Grande abraço.